Oi, Feras! Bem-vindos a mais um encontro do Jabotão Prepara. Hoje a gente vai trabalhar ainda no capítulo 12, só que dessa vez é a segunda parte. Continuamos falando sobre progressão textual, a coesão e a coerência, o mesmo assunto da aula passada. Vamos seguindo agora para a questão seguinte. Para essa próxima questão, a gente tem que ler o texto 6. Como esse aqui é um textinho novo, eu vou ler com vocês. É um pouquinho grande, mas a gente vai ler juntos e aí chegamos à conclusão lá na frente quando estivermos diante da questão. Abandono de bichos. Escrito aí por Marta Follain. Somos sempre nós que abandonamos os cães. Na natural ingratidão com que sacrificamos as melhores afeições aos interesses e conveniências, não tenho notícia de cachorro que se houvesse de vontade própria separado do dono. Abandonando o amigo por mais negra que fosse a miséria que com ele partilhasse. O homem é diferente. É a criatura que mais despreza e com maior facilidade esquece as amizades. A natureza humana é muito ordinária. E ainda há gente que emprega a palavra cão como insulto, como injúria. Bivaldo Coraci, 1882 a 67, engenheiro jornalista e escritor brasileiro. Que é a pessoa que teria trazido essa contribuição. As desculpas são as mais esfarrapadas possíveis. E não há nada mais vio, abjeto, hediondo e infame. O fato é que é inaceitável o abandono de animais domésticos, nativos ou exóticos. Não há desculpas. Não escapam nem os animais de circo, pois os proprietários desses espaços que exploram animais alegam dificuldades financeiras para alimentar os cativos e os abandonam nas ruas. Também é grande o número de abandono de animais sazonais ou da moda, como coelhos e mini-coelhos, comercializados por ocasião da Páscoa, e animais nativos e exóticos, cobras, iguanas, tartarugas, etc. Que, depois de crescerem, tornam-se um estorvo. O abandono de animais é uma grave e covarde violação dos direitos dos animais. Há uma estatística da Associação Protetora de Animais, São Francisco de Assis, a PASFA, de 2008, que coloca o abandono como pior nos meses das férias escolares. No período de dezembro a janeiro, a quantidade de animais abandonados cresce em média de mil por cento. Com 50 denúncias diárias de maus-tratos e abandono em todo o território nacional. Durante os outros meses do ano, a média de denúncia é de 5 animais ao mês. Isso porque as famílias viajam e não têm com quem deixar o animalzinho. Absurdamente preferem abandoná-lo. Por força da Lei nº 12.916, barra 08, que proíbe a matança indiscriminada de cães e gatos, o Centro de Zoonoses, os canis municipais e congêneres do Estado de São Paulo, não recolhem nem sacrificam mais animais. Dessa forma, a população de animais em situação de rua cresce. No entanto, não há uma pesquisa oficial que indique precisamente o número de animais em situação de abandono. Estima-se que há 200 mil cães e gatos em São Paulo, capital. Há outras fontes que afirmam que está esse número em torno de 1 milhão. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde confirma que não se sabe precisar o número de animais em situação de rua atualmente em São Paulo. No Rio de Janeiro, de acordo com Nini Bandeira, assessora da Diretoria de Saúde da Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, SUIPA, cerca de 40 animais, entre cães e gatos, são abandonados por dia naquela cidade. O abandono é muito grande. Além dos que são deixados aqui na SUIPA, nós ainda fazemos o resgate de animais atropelados nas ruas, que variam de 8 a 10 diariamente. Aqui eles são cuidados e preparados para a futura adoção. Muitos desses animais abandonados, à sorte, ainda são filhotes e a vida deles é em média de 2 anos. Os motivos alegados para o abandono de animais são de estarrecer. São banais e sem sentido. Essa estatística é da revista veterinária Journal of Applied Animal Welfare Science. De acordo com a pesquisa feita nos Estados Unidos, em 12 abrigos, envolvendo 1.984 cães e 1.286 gatos, as somas passam de 100%, porque um criminoso pode ter alegado mais de um motivo para abandonar o seu animal. Revista da Folha, 7 de janeiro de 2007. No site da Associação de Proteção aos Animais de Caxambu, há o seguinte alerta. Caso você veja ou saiba de maus-tratos cometidos contra qualquer tipo de animal, não pense duas vezes. Vá à delegacia de polícia mais próxima para lavrar boletim de ocorrência. Abandono de maus-tratos a animais é crime. A denúncia de maus-tratos é legitimada pelo artigo 32 da Lei Federal nº 9.605, de 1998, Lei de Crimes Ambientais. E o artigo 164 do Código Penal prevê o crime de abandono de animais para aqueles que introduzem ou deixarem animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem é de direito, desde que o fato resulte em prejuízo. Segundo a legislação, a pena prevista pelo artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais é de detenção de 3 meses a 1 ano. A multa e a pena prevista pelo artigo 164 do Código Penal é de detenção de 15 dias a 6 meses, ou multa. Para o caso de denúncia, é importante levar com você uma cópia da lei, no caso, a 9.605, barra 98, e do artigo 32, porque, em geral, as autoridades policiais não têm conhecimento dessa legislação. Leve também o artigo 319 do Código Penal. Caso a autoridade se recuse, abre o boletim de ocorrência. Afinal de contas, estamos no Brasil. E, se os próprios cidadãos desse país sofrem com o descaso de muitas autoridades, imagine os animais. Questão 6. O trecho a seguir deve ser utilizado para responder as questões 6 e 7. Eis o trecho. O abandono é muito grande. Além dos que são deixados aqui na suípa, nós ainda fazemos o resgate de animais atropelados nas ruas, que variam de 8 a 10 diariamente. Aqui, eles são cuidados e preparados para uma futura adoção. O elemento linguístico dos, sem perda do sentido original, pode ser substituído por desses, daqueles, de alguns, de muitos, ou nenhuma das alternativas. Olha só. Além dos que já são deixados aqui na suípa. Então, nós poderíamos dizer, além desses que já são deixados, além daqueles que são deixados, além de alguns, além de muitos, né? Acho que o termo que vai lá encaixa aí seria, além desses. Relendo aqui, a gente conta o seguinte. O abandono é muito grande. Além desses que são deixados, então o referencial aí é bem específico, né? Está tratando dos animais que foram abandonados ali. Portanto, o termo desses é o mais adequado aí para essa resolução da questão 6. Tranquilo? Confirmando aí a letra A como resposta. Vamos ver a questão 7. O vocábulo Q em destaque retoma animais, abandono, animais deixados na suípa, resgate de animais atrapalados ou nenhuma delas. Vamos ver aqui. A gente está falando do termo Q, que também está destacado ali, né? Vamos reler o trecho. Além dos que são deixados aqui na suípa, nós ainda fazemos o resgate de animais atrapalados nas ruas que variam de 8 a 10. Então, ele se refere aos animais que foram atrapalados nas ruas, né? Logo, seria a letra D, resgate de animais atrapalados. Perfeito aí, questão 7 resolvida, tranquilo. Bom, vamos seguir adiante aí com a questão 8. De acordo com o último parágrafo do texto 6, o cidadão brasileiro deve, aí ele dá as opções para a gente, adotar animais, denunciar os casos, alertar os donos, exigir ou nenhuma das anteriores. Vamos ver aí o pedacinho desse último parágrafo, né? Lá na primeira linha, a gente vê o seguinte, ó. No site da Associação de Proteção dos Animais de Caxambu, há o seguinte alerta, abre aspas, caso você veja ou saiba de maus tratos cometidos contra qualquer tipo de animal, não pense duas vezes, vá da delegacia de polícia mais próxima para lavrar o boletim de ocorrência. Abandono e maus tratos é crime, animais, né? É crime. Então, a denúncia de maus tratos é legitimada pelo artigo. Ele vai prosseguindo. Então, você vê que o que ele diz para a gente é que a gente deve realmente fazer o quê? Denunciar, né? Os casos de maus tratos e abandono dos animais. Portanto, letra B aí é a nossa resposta para essa questão. Tranquilo? Bom, vamos seguindo aí. Olha o texto 7. Nós encontramos aí um texto multimodal. O que é um texto multimodal? É quando eu encontro tanto a parte escrita, no caso aqui do texto grafado, quanto a parte que é a imagem, né? Nós vemos aí que o conhecimento de mundo do aluno tem que ser levado em conta para poder interpretar esse texto. Primeiro, a gente vê que o garoto aí utiliza o boné virado para trás pelas feições e o tom da pele. É uma criança negra, já portando ali uma arma de calibre pesado. A justiça, que é representada aí por essa mulher de vestido com a balança na mão e a venda nos olhos, né? Para quem tem conhecimento, já sabe que essa representação aí é da justiça. Então, é como se o garoto estivesse rendendo a justiça. Olha o que ele diz. Se reduzir a maioridade penal, morre. E aí o texto verbal, ele completa todo o sentido da charge. Já houve, né, uma discussão sobre essa possibilidade de redução da maioridade penal. Ou seja, tornar a crime comportamentos de menores de idade. Então, reduzir a maioridade penal, se ele tirar de 18 para menos, né? Menos idade. E é um garoto, ou seja, uma criança que comete um delito, ela pode ser punida como um adulto. É um crime como um adulto. Ela é avaliada como um adulto. Isso seria a redução da maioridade penal. Então, vamos seguindo aí agora para a gente ver o que a questão pede. Põe aí na tela. Agora que a gente vai ver o próximo elemento. A gente sai do texto multimodal e entra aqui na questão 9. Se a gente observar, a gente vê que a venda não é para dizer que a justiça é favorável se está cega para os menores. É para dizer que a justiça é cega, né? Ela não pode levar em conta nenhum lado nem o outro. Por isso que ela utiliza ali a balança. Essa é a representação da justiça. Ela usa a balança e usa uma venda para que ela não tome partido nem do lado nem do outro. Só que o texto como um todo mostra que a violência está presente ali no universo da criança, né? Só que discutir a maioridade penal é uma questão muito difusa. Porque as pessoas ficam pensando assim, ah, por que reduzir se esses menores infratores não são risco maior? O raciocínio de muitas pessoas, muitos teóricos que estudam essa questão é de que a gente tem que tomar cuidado com os mais velhos para que eles não contaminem, entre aspas, a criança. Para que as crianças não se envolvam no mundo do crime tão cedo. Então, a gente tem que cuidar dos maiores mesmo para poder traçar aí esse contraponto, né? Então, agora que a gente já avaliou a imagem, vamos dar uma olhadinha aqui na questão 9, tá, pessoal? Olha só, nós temos aí o seguinte. A leitura do texto 7 permite afirmar que a justiça favorável à redução da maioridade penal, a gente sabe que não, né? Porque ela foi surpreendida, né? Olha só, ela está naquele elemento de suspensão. Foi uma surpresa para ela. Então, isso não dá para a gente afirmar a partir daí que ela é favorável, né? A letra B. Os menores, em geral, são organizados e agem com violência. De fato, você vê que esse menor de idade aí representado, ele está carregando arma, né, de calibre grande e ele parece ter acesso a esse tipo de armamento. O que poderia configurar aí uma questão de organização no sentido criminoso, né, dessa palavra, dessa modalidade. Mas a gente não pode afirmar que eles são organizados e que agem com violência só a partir dessa imagem. Isso ainda é pouco para a gente afirmar isso, tá? A letra C. Os menores infratores não representam perigo para a sociedade. Gente, uma criança com arma na mão, um país que discute a redução da maioridade penal, como é que esses jovens não representam perigo? De uma forma ou de outra, eles representam perigo sim. A questão aí que muitos teóricos discutem, né, é que a gente precisa rever como essas crianças estão em um ambiente de vulnerabilidade. Protegê-las para evitar que elas um dia cheguem a esse ponto, tá? A letra D é o seguinte, a justiça está cega em relação à violência cometida pelos menores. Na verdade, a venda da justiça realmente indica uma cegueira, mas é uma cegueira no sentido da própria ação de ser justo. Não se pode olhar por um lado ou por outro. Ela tem que ser imparcial, então por isso a venda representa essa cegueira da justiça, né? E a balança é que equilibra os dois lados, para não ir nem muito para um lado nem para o outro. Tem que ser imparcial. Acaba, então, que nenhum item, né, foi o verdadeiro. Logo, nossa resposta fica aí por conta da letra E, NDA. Nenhuma das alternativas. Curiosamente, né, não é habitual aparecer essa questão de NDA, mas neste caso aí foi a nossa resposta. Ok? Vamos seguindo aí, pessoal, agora para a questão número 10. Ainda sobre o texto multimodal visto na questão 9, né? Assinado a opção em que a reescritura denunciada no texto 7 mantém-se o sentido. Olha só, vamos lá, voltar para o texto 7 para a gente lembrar o que é que está escrito. Se reduzir a maioridade penal, morre. Vamos ver como é que a gente poderia reescrever isso aí, de modo que não houvesse alteração do sentido. Se a justiça morrer, a maioridade penal será reduzida. Não, né, gente? É o contrário. Se reduzir a maioridade, é que a justiça vai morrer, né? Letra B. Caso a maioridade penal seja reduzida, a justiça morrerá. Uma. Essa faz mais sentido. Vamos ver a letra C. Logo que a maioridade penal for decretada, a justiça morre. Já existe maioridade penal. Ela já foi decretada há muito tempo. A questão é a redução, né? Letra D. A justiça morreu desde que a redução da maioridade penal foi decretada. A justiça não morreu. Está sendo ameaçada se houver a redução. Então, aí, para a gente, né, chegamos à resposta B de bola. Caso a maioridade penal seja reduzida, a justiça morrerá. Essa é a que melhor configura aí uma nova edição do texto, sem haver prejuízo nenhum para a semântica, né? Bom, vamos seguindo aí agora para o texto 8. O texto 8 é intitulado O Resto é Silêncio. Vamos ler aí com você, para a gente poder resolver a questão. Boa viagem ao principal cartão postal do Recife. Amanheceu dramática, diferentemente dos outros dias, polvilhada pelos gritos de crianças e pela corrida de atletas. Centenas de cruzes, sem adornos e nomes, fincadas na areia, denunciavam um estado de violência que toma conta de todos. Entre o constrangimento e a dor, alguém se lembra de que um dia ouviu do pai um conselho que permaneceu. Um pequeno fogo que se apaga com facilidade, quando tolerado, nem por rios se deixa extinguir. O vaticínio é de William Shakespeare, que viveu entre 1564 e 1616, e está no quarto ato de Henrique VI. Jornal do Comércio, repórter J.C. Então, pessoal, a gente veio a uma reflexão sobre crimes, né? Na região de Pernambuco, no nosso estado. Infelizmente, esse protesto ocorreu há um tempo atrás, e foi isso que aconteceu. As cruzes foram fincadas na areia, todas ali sem enfeites, para lembrar a quantidade de mortos que a gente tinha no estado naquele ano. E era um problema... Era não, é um problema até hoje, né? Ele continua aí com um problema a ser resolvido. É a grande violência do nosso estado. Bom, vamos agora avaliar o que diz aí a questão, para a gente poder chegar a uma conclusão. Olha só, a citação de Shakespeare, no texto 8, estabelece, lembrando que a citação foi um pequeno fogo que se apaga com facilidade, quando tolerado, nem por rios se deixa extinguir. Voltando aqui para a questão. Então, o que essa citação de Shakespeare estabelece, né? Uma oposição entre um pequeno fogo e a violência. Na verdade, gente, o pequeno fogo seria a violência, não é isso? Letra B. Uma comparação entre a praia e o cemitério. Não, a gente viu que a praia foi só um lugar para chamar a atenção, porque é um cartão postal. Então, já que a ideia era chamar a atenção, tinha que ser um lugar bem visível, né? Letra D. Um confronto entre Boa Viagem e os outros bairros. Nada a ver, né? Letra D. Uma analogia cuja base comum é a tolerância. Bom, a analogia é uma comparação, né? E a ideia aí seria a tolerância, ou seja, pedido de que as pessoas tenham mais respeito umas pelas outras, de que se tolere mais para que evite tanta violência. Então, essa letra D é uma forte comunidade da nossa resposta. E a letra E. Uma analogia fundamentada em aspecto positivo. Positivo diante do quadro tão gritante da violência. Fica difícil, né? Então, a nossa resposta é a letra D. Ok? Uma analogia com base comum é a tolerância. Esse pedido de tolerância para que a violência cesse em nosso estado. Questão 12. A gente encontra o seguinte. O título está coerente com o corpo do texto, principalmente por quê? Vamos voltar só um pedacinho aqui para a gente lembrar qual é o título. O título é O Resto é Silêncio. Então, este protesto, gente, ele não teve aqueles gritos, aqueles chamados. Foram só cruzes fincadas no chão da areia. Por coincidência, no dia que esse protesto aconteceu, eu estava passando na Prado de Boa Viagem e cheguei a vê-lo presencialmente. E a cena era essa. As cruzes fincadas na areia e as pessoas só observando ao longe, sem que houvesse gritos de pedido de justiça ou coisa assim. Somente as cruzes fincadas na areia e o silêncio. Por isso a relação lá com o título, o resto é silêncio. Voltando aí para a questão do número 12, vamos avaliar aí comigo, olha só. Por que o título é coerente? Letra A. Alardeia as ações constantes contra o estado de violência de que somos vítimas. Bom, esse item aí, ele é um item que faz sentido, né? Diante da avaliação que a gente está fazendo. Porém, a gente tem que avaliar os cinco. Vamos ver o B. Anuncia as políticas públicas que têm como finalidade o combate à violência. Não, vê só. Na verdade, o item A fala em alardear, né? Alardeia, ou seja, seria gritos, chamadas... Não, não é o caso. Eu já desfaço aí o meu comentário inicial, por conta da palavra alardeia. Alardear seria gritar, chamar atenção no outro sentido, né? A letra B fala de políticas públicas que querem combater a violência. Na verdade, não, pessoal. Ali é um protesto, então, assim, ali é um pedido para que alguém pense, para que hajam nesse sentido de se criar políticas públicas, né? A letra C, pontua a indignação dos banhistas em relação aos movimentos populares. Também não tem nada a ver, pessoal, com os banhistas, né? Não tem nada a ver, não. Letra D, mostra a indiferença dos usuários da Praia de Boa Viagem frente à situação. Não dá para a gente afirmar isso. Indiferente daquela pessoa que não está nem aí, que não está ligando, né? E lá o espaço estava disponível para isso, para protestar. Então, não houve uma indiferença, né? Denuncia a omissão não só das autoridades, mas de uma parcial da população. Aí a gente vê que esse item E também pode ser um forte candidato para a resposta, porque a gente precisa que as pessoas se mobilizem. E quando você só encontra ali as cruzes, e muitas pessoas só passam e observam, que ele comentou no texto, né? Que muita gente passou, observou, mas nem sequer procurou saber ou se envolver com a situação. Então, isso mostra realmente uma omissão. E não é só das autoridades, né? Também da própria população. Vamos confirmar aí a nossa resposta, tá? No item E, perfeitamente, gente. O item E responde a nossa questão. A questão 13 diz o seguinte. A escolha do vocabulário vaticínio, no contexto, remete o leitor à relação de consequência. Aí a gente vai ter que ver aí quais são os termos que surgem, né? Ele sugere para a gente benéfica, concomitante. Temos ainda reversível, irremediável e transitória. Se você for olhar lá no texto, voltar um pouquinho aqui para o texto, a gente vai encontrar aqui o seguinte. É na última linha, né? O vaticínio é de William Shakespeare e está no quarto ato de Henrique VI. Então, esse termo vaticínio, quando relacionado ao que o texto constrói, que é falando sobre o constrangimento e a dor, alguém lembra o conselho que, no caso, seria a fala do Shakespeare, né? Do ato de Henrique VI. A gente volta agora para a questão. E a gente conta o seguinte lá na questão 13. O que seria aí vaticínio? Seria benéfica, ou seja, um benefício, algo de bom. Concomitante, algo que acontece assim, ao mesmo tempo que favorece alguma coisa. Reversível, que é aquilo que pode ser modificado. Irremediável, que já não tem mais solução, não tem mais remédio. Ou transitória, que indica ali uma mudança, uma passagem, uma mudança na conjuntura. Então, aí o item que melhor se adequa à nossa relação entre o termo vaticínio, a fala do Shakespeare e o texto em si, é a letra D de dado, irremediável. Porque o que o Shakespeare diz é o seguinte, que não tem mais saída, né? É o problema do que o protesto queria evidenciar. É que parecia que aquele quadro de violência não tinha mais solução. Tranquilo? Então, aí a questão 13, resolvida, item D, a nossa resposta. Vamos seguindo adiante agora para a questão 14. Na tela a gente encontra aí o seguinte, ó. Na construção do texto, o jornalista faz uso de várias estratégias discursivas. A única estratégia não utilizada é, ou seja, eu quero aquela que ele não utilizou. Vamos ver aqui. Repetição de expressões. A gente não vê repetição de expressão no texto. Expressões explicativas. Voltamos aqui só um pouquinho, para a gente identificar se alguma sim. Olha só. Boa viagem, vírgula, o principal cartão postal do Recife, vírgula novamente. Aí eu tenho uma expressão explicativa, é um aposto. Então, eu já sei que ele usou essa parte da explicativa, né? Portanto, aí a letra B, ela tem sentido. Eu só não vi ainda repetição de expressão, né? Emprego de personificação também, porque ele falou que a para de boa viagem amanheceu. Ele diz que ela amanheceu, voltamos aqui, dramática. Então, isso é uma questão de personificação, né? A praia está dramática. A dramatização é algo relativo a nós, seres humanos, mas ele atribuiu isso à praia. Então, aí a gente vê a personificação com relação à praia. A praia amanheceu dramática, né? O que mais a gente vê aí? Deixa eu ver. Recorrência de um intertexto. Sim, ele faz relação com outros textos, que é justamente a fala do Shakespeare, né? Que é o texto de Henrique VI, que é uma outra obra de Shakespeare que ele traz para a reportagem dele. E o argumento de autoridade, que é quando ele coloca aí a fala das pessoas que estão envolvidas no processo, né? Que discutem a situação. Então, realmente, o que não ocorreu aí foi repetição de expressões, né? O item A é a resposta da questão 14. Para a gente finalizar, a gente vai pegar um outro trechinho que diz o seguinte, olha só. Centenas de cruzes, vírgula, sem adornos e nomes, vírgula, fincadas na areia, vírgula, denunciavam o estado de violência que toma conta de todos. Os termos grifados no fragmento acima são, respectivamente, então, sem adornos e nomes e o outro termo é denunciar. Vamos observar os itens de A até E para chegar a uma conclusão. Letra A. Sem adornos e nomes, explicação atribuída ao termo anterior. Refere-se a cruzes, né? Letra B. Modificador de um núcleo verbal. Eu não tenho um verbo para dizer que ele se relaciona diretamente com o sem adornos e nomes. A gente sabe que sem adornos e nomes se relacionam com a palavra cruzes, que não é verbo. A palavra cruzes, ela é substantivo, né? Então, por enquanto, o que o item A apresenta é parcialmente a resposta, porque a gente vai ver ainda o termo denunciado, né? Vamos ver o C. Termo com função de complemento verbal. De novo, os termos sem adornos e nomes referem-se a cruzes, que não é verbo, é nome. Elemento que aponta para frente. Isso não tem muita relação. E função que restringe o sentido de um nome. Restringir, não, porque se fosse restritiva, não teria as vírgulas, né? A gente tem as vírgulas ali, então ela é explicativa. Portanto, a julgar pela primeira etapa da avaliação, que é sem adornos e nomes, eu só posso pensar no item A. Mas vamos confirmar agora vendo o termo denunciado. No item A, denunciavam está associado a ação que dá voz a um sujeito coisa. Ou seja, algo realizava uma ação, né? Essas pessoas, é o sujeito coisa, eles faziam a denúncia, denunciavam, né? É uma oração que está na voz ativa aí. Então, faz sentido. O item A é provavelmente a nossa resposta. Vamos ver o item B. A gente já sabe que de B até E, o termo sem adornos e nomes não faz sentido. Mas vamos confirmar, né? Denunciavam é uma ação atribuída a um C, representado por pessoa. Na verdade, não. O que denunciavam eram as cruzes. Por isso, a ideia do sujeito coisa. Só confirmando o que diz na letra A. Letra C. Emprego figurado da ação verbal. Também não, né? O emprego figurado não seria para a ação verbal, seria para o sujeito. A letra D. Função predicativa atribuída a um seno animado. Bom, para que eu tivesse função predicativa, eu teria que ter um verbo de ligação. Eu não tenho isso ali. O verbo é um verbo nacional, né? E o item E. Termo que restringe o sentido do verbo. Na verdade, de novo, não é restrição porque tem vírgulas. Aí, a gente só pode confirmar aí o item A como resposta, né? Os termos seno, adornos e nomes. É uma explicação atribuída ao termo anterior, que no caso seriam cruzes. E da voz a um sujeito coisa, que seriam as cruzes. Elas é que denunciavam o estado de violência. Então, as cruzes são o sujeito que são uma coisa. Ok? Bom, pessoal. Agradeço aí bastante a vocês por mais esse encontro. E a gente se vê, se Deus quiser, na próxima aula para resolver as questões do capítulo 13, parte 1. Um abraço e até a próxima.